Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros, do canal Bote Fé na Matemática. Na aula de hoje, eu vou apresentar uma coisa que eu mostrei a vocês na aula passada, mas eu não fiz a demonstração desse teorema aqui, tá? É uma demonstração bem interessante e também a forma com que a gente faz a argumentação é uma coisa que você vai ver várias vezes, inclusive em outras disciplinas. Então, é uma coisa muito importante para a sua formação, por isso que eu achei por bem gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? Então, vamos para a aula? Roda a vieira! Então, pessoal, eu vou começar mostrando aqui a estrutura lógica desse teorema que a gente quer demonstrar, tá? Veja, a gente tem que os vetores UV e W são LI, se somente se essa equação tem uma única solução. Então, se vocês observarem, o que a gente tem aqui é uma afirmação P, que seria os vetores UV e W são LI, isso aqui seria a afirmação P, tá? Se somente se essa segunda afirmação acontece, ou seja, a equação admite como única solução o X, Y, Z igual a zero, tá? Então, eu vou chamar essa segunda afirmação de Q, tá? E aí, ou seja, eu tenho que mostrar duas coisas aqui. Eu tenho que mostrar aqui, assumindo o P como hipótese, então, Q acontece, e assumindo o Q como hipótese, então, P acontece. Então, são duas coisas que a gente tem que demonstrar aqui, tá? E a técnica que a gente vai usar é uma técnica chamada contrapositiva. Professor, o que é essa técnica contrapositiva? É o seguinte, bem, quando eu for mostrar P implica Q, na verdade, o que eu vou demonstrar é que não Q implica em não P. Ou seja, eu vou negar a afirmação Q, isso vai ser minha hipótese, e eu vou chegar na negação da afirmação P, tá? Essas duas formas aqui, elas são logicamente equivalentes. Se você não sabe exatamente o que é isso, dá uma pesquisada aí e você vai ver que é porque a tabela verdade dessas duas sentenças aqui, elas coincidem. Quando isso acontece, então, a gente diz que essas sentenças são logicamente equivalentes. Ou seja, tanto faz eu provar dessa maneira, como dessa maneira. E nesse caso em particular, essa maneira aqui, ela vai ser mais simples, tá? Analogamente, ó, aqui a gente vai mostrar da mesma forma, usando a contrapositiva. Ou seja, eu vou assumir não P como hipótese e vou mostrar aqui não Q acontece, tá bom? Então, essa é a estratégia que a gente vai usar. Então, vamos começar aqui, ó, por esse primeiro pedaço aqui. Então, pra facilitar o entendimento dessa demonstração, eu coloquei aqui, ó, em separado, a afirmação P, ela é, né, que os vetores U, V e W são LI. Então, negar isso, né, não P, quer dizer que os vetores U, V e W não são LI. Então, se eles não são LI, é porque eles são LD, né? Então, a gente negar que certo conjunto de vetores é LI, quer dizer que esses vetores são LD, tá? Então, essa é a negativa. Já a afirmação Q, eu separei ela aqui, né, ela é dizer que essa equação aqui, ela tem uma única solução, né, que é X igual a Y igual a Z igual a zero. E a gente negar isso é dizer que essa equação admite uma solução diferente dessa, tá? Diferente do X igual a Y igual a Z igual a zero, tá bom? Então, sabendo disso, basta a gente se concentrar aqui, ó. Então, eu vou considerar nossa hipótese é que não P acontece. Então, minha hipótese é que não P acontece. Ou seja, essa equação aqui, ela não tem uma única solução. Então, isso faz a gente dizer que para algum X ou algum Y ou algum Z diferente de zero, isso aqui é atendido, tá? Então, nossa hipótese é que a equação XU mais YV mais ZW igual ao vetor nulo, ela admite uma solução diferente da zero, zero, zero. Admite uma solução tal que X é diferente de zero ou Y é diferente de zero ou Z é diferente de zero, tá? Então, isso é a gente negar essa afirmação. Beleza. Então, digamos que seja X diferente de zero, porque vai ser um desses três que vai acontecer. Isso não vai interferir no argumento. Então, digamos que X é diferente de zero. Ora, se X é diferente de zero, eu posso vir aqui na equação e isolar o vetor U, tá? Então, fazendo isso, ó, eu vou escrever U vai ser igual, quando eu passar para U do membro, né, ou somar pelo inverso deles, isso aqui vai ficar negativo, né, ó, menos X, vamos ver, menos ZW, e o X que está multiplicando U, né, ele estaria aqui, eu vou passar dividindo. Observe que isso só é possível porque a gente está considerando X diferente de zero, tá? Mas veja, o que é que a gente acabou de escrever aqui? Eu acabei de escrever U como combinação linear de V e de W. Mas aí a gente viu na aula passada que quando isso acontece, esses três vetores, eles são o quê? L e D. Então, logo, U, V e W são L e D. Mas se a gente for olhar, ó, isso é exatamente não P. U, V e W são L e D. Então, a gente assumiu não Q como hipótese e chegou em não P como tese. Então, como isso é logicamente equivalente, então o que a gente provou inicialmente foi esse lado da relação do si somente si, né, ou seja, a gente provou que se esses vetores são L e I, então esse sistema tem uma única solução, ok? Agora vamos provar, né, a volta, ou seja, se esse sistema tem uma única solução, então esses vetores são L e I. Bem, então vamos para a segunda parte, né, que é mostrar que se essa equação tem uma única solução, então os vetores são L e I. Novamente, né, vamos mostrar pela contrapositiva, então nós vamos assumir que não P acontece, né, ou seja, a gente já transcreveu ali, né, que os vetores U, V e W, eles são L e D. Beleza, e aí a gente lembra da aula passada que dizer que três vetores são L e D é porque um pode ser escrito como combinação linear dos outros, né, Então, existem X e Y pertencente aos reais, tais que U é escrito como sendo X, V, mais Y, W. Daí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Bem, eu vou passar esses caras para o primeiro membro, então, ó, esse aqui é equivalente, né, ao U menos X, V menos Y, W, igual ao vetor U. Mas se você observar, o que apareceu foi exatamente essa equação, só que eu encontrei uma solução em que o coeficiente do U, ó, ele é 1. O coeficiente aqui é 1. Ou seja, essa equação está sendo atendida, mesmo sem ser X igual a zero. Então, eu estou negando essa afirmação aqui. Ou seja, eu estou com não Q. Eu estou negando isso. Que era o que a gente queria. Tá bom? Então, eu cheguei na negativa de Q, como a gente desejava. E aí, isso vai provar o resultado. Tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês essa demonstração. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, queiram mais algum esclarecimento, coloquem aí nos comentários, tá? A demonstração toda escrita também. Você pode pegar o PDF dela aí na descrição e fique à vontade para tirar a sua dúvida comigo. Só não pode ficar com dúvida. Tá bom? Então, um forte abraço. Fica com Deus e até a próxima.